O que caracteriza uma hemorragia externa? O que caracteriza é o que define, o que é uma hemorragia externa. Hemorragia é perda de sangue, tudo bem? Então, sangramento pelo nariz é uma hemorragia? É, mas não é uma hemorragia externa. O sangramento pelo nariz é uma hemorragia interna. Por quê? Porque você vê o sangramento, até vendo o sangramento ali, o que normalmente não é comum em hemorragia interna, mas você vê o sangramento, mas não vê a origem, a lesão de onde vem o sangramento. Então, ela é interna. A alternativa A está fora, a gente está procurando a externa. Sangue originado de uma lesão visível. Olha, você está vendo o sangramento e está vendo a lesão, um corte, por exemplo, visível. Aí sim, está relacionado aqui a hemorragia externa. Certamente, essa é a resposta. Sangramento não visível. Nesse caso, você não está nem vendo sangramento, isso é muito característico de hemorragia interna. Você não vê a lesão, não vê o sangramento. Está lá dentro. Alternativa C está fora. Convulsões? Convulsões não tem relação nenhuma aqui com a hemorragia externa. Então, está fora. Ficamos mesmo com a letra B. Ficamos mesmo com a letra B. Ficamos mesmo com a letra B.